Essa é uma ala muito interessante aqui da arte própria. Todas as molduras rústicas, tá certo Marco? Agora chega a época de o pessoal começar a descer pra praia, né? Que vai parar de chover, né? É, isso aí, pra decorar casa de praia. Pra casa de campo, né? Olha, aqui tem uma infinidade, ó. Vamos mostrar o precinho bom? O pessoal tá querendo ver preço, vamos lá. Um quadrinho desse pra quase criança, 5 reais. 5 reais. Olha uma colherinha dessa de peixinho, 5 reais. Olha uma galinha pra quem gosta, sabe quanto? 10 reais. 10 reais, eu tô vendo mais pra cá. Olha aqui, 10 reais. Olha que bonitinho, gente. Olha esse aqui, sabe quanto? Quanto? 19 reais. Floral, 19 reais. Esse floral, grandão aqui. Esse grandão, quanto? 98 reais. Olha, com madeira de reflorestamento na moldura. Exatamente, olha que dá, esse já tá descolado, sabe? Ó, mas a arte própria aqui você tem de tudo. Ah, eu acho um bárbaro isso aqui, eu quero dar preço de algum desses, pode? Vamos lá, 24 reais, ó. Olha esse com a florzinha, 24 reais. 59 reais. 59 reais com as miniaturas. Olha esse aqui que arraso com moldura de... Sabe quanto um quadrão desse? 19 reais. 19 reais. E aí você vai encontrar também... Vamos mostrar mais a loja, telas, né, Débora? Espelhos, lindos. Espelhos, espelhos assim, um com preço melhor que o outro. A gente tá assentando. Vamos desse outro lado aqui, gente. Olha só, inclusive tem aquele trabalho de mistura de materiais, né, nas telas que fica super interessante. Aqui desse outro lado... É o maior acervo de telas do Brasil, pôsteres, Matisse, Miró, Candinsky, Picasso, maior acervo do que qualquer museu do mundo. E olha o tamanho dessa loja que foi ampliada pra você aqui na Turia Sul. Qual o número? É 1.259, tem na Cardoso de Almeida 52, tem na Gabriel Monteiro da Silva 632, telefone 3865 1241 e tua casa vai ficar tudo de bom nesse ano. E tem que correr pra conhecer. Olha o que tem de coisa, gente. Arte própria. É isso aí.